Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 28 de julho, eu quero retomar a mensagem intitulada Um Clamor pela Paz. É uma mensagem onde os membros do Conselho Permanente da CNBB afirmam que nestes tempos faz-se urgente escutar as vozes de tantos que, vitimados por variadas formas de violência, clamam por justiça e paz. Os bispos salientam que as realidades da violência não podem ser naturalizadas e que é impossível aceitar o extermínio de irmãos e irmãs. Para os bispos, urge não fechar os olhos diante da loucura da corrida armamentista no Brasil. Nós temos visto quanto se usa o nome de Deus, quanto se pronuncia o nome de Deus, quantas caminhadas que se fazem com Bíblia na mão, a Bíblia na mão, um revólver na outra. Que pena usar Deus, usar a religião para essas coisas, como tem acontecido nos dias de hoje. Nós tivemos aqui mesmo, perto de nós, um episódio desse. É muito triste. Então eu quero reler esse clamor dos bispos pela paz, porque é aquilo que o mundo inteiro precisa. Não são só as guerras na Ucrânia e na Rússia e outras guerras tantas pelo mundo. Às vezes nós provocamos guerras internas dentro dos nossos países, guerras de palavras, guerra quando nós justificamos, incentivamos a violência, incentivamos fazer justiça pelas próprias mãos. Deus não quer isso. Não quer um povo que se odeie um ao outro, um povo que não respeita o outro. Então eu gostaria de passar a ler o clamor pela paz. Eu ouvi os clamores do meu povo. Êxodo capítulo 3, versículo 7. A paz de Jesus Cristo, que proporciona vida em abundância e alegria plena. É um dom precioso de Deus e desejo de todo ser humano de boa vontade. Contudo, infelizmente nosso mundo escuta hoje os estrondos da guerra, os gemidos da fome, o ensurdecedor barulho dos tiros que ceifam vidas e ecoam no choro das vítimas e de seus familiares. Soma-se a isso a indiferença, que fecha olhos e corações, as desculpas para nada fazer e as fake news em seu esforço por tudo encobrir em cortinas de fumaça. As guerras vão se multiplicando cruelmente em diversas regiões do mundo, somando-se às abomináveis e impactantes cenas que nos chegam da Ucrânia através da mídia. São invisíveis os conflitos como em Moçambique, Iêmen, Etiópia, Haiti, Mianmar, entre tantos outros, que assumem hoje os contornos de uma terceira guerra mundial por pedaços. Citam o Papa Francisco no documento Fratelli Tutti nº 25. Continuam os bispos. Nestes tempos, faz-se urgente escutar as vozes de tantos que, vitimados por variadas formas de violência, clamam por justiça e paz. Esta realidade não pode ser naturalizada. É impossível aceitar o extermínio de irmãos e irmãs. Seus corpos, sem vida, clamam por justiça e responsabilização. Suas memórias e seus sonhos de paz devem permanecer vivos entre nós. A desigualdade social, gerada pela concentração de renda, os conflitos religiosos, o ataque sistemático aos territórios dos povos tradicionais, o desprezo e o rechaço aos migrantes e o flagelo da fome, são algumas das formas de violência estrutural visibilizada nos tempos de hoje. Urge não fechar os olhos diante da loucura da corrida armamentista no Brasil. O número de caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo aumentou 325% de 2018 a 2021. O gasto com armas é um escândalo. Suja o coração. Suja a humanidade. Citam o Papa Francisco, que falou isso no dia 21 de março de 2022. Continuou. Particularmente quando alimentado por discursos fundamentalistas, inclusive religiosos, que transformam adversários em inimigos e comprometem a fraternidade. A violência precisa ser estancada. Diante de tantas situações que nos envergonham, nós, bispos do Conselho Permanente da CNBB, voltamos a erguer nossa voz para denunciar a violência e solidariamente clamar por paz. Unimos-nos a todas as pessoas e entidades que, de coração sincero, se empenham nessa direção. Enxergamos nesse esforço o espírito do Deus da vida, que não nos permite desanimar, nem nos deixa enredar pelas artimanhas do mal, por mais astuciosas e aparentemente convincentes que possam ser. A vida é o maior dom. Cuidar responsavelmente da vida implica trabalhar artesanalmente pela paz, a justiça social e o bem comum, sempre no respeito pelas diferenças, valorizando a liberdade religiosa e a verdade, dialogando até a exaustão, pois tudo isso é condição para a verdadeira paz. Por isso, na responsabilidade de nossa missão de pastores, queremos expressar nossa palavra de esperança aos sofredores, que não desistam, aos que têm poder de cuidar, defender e promover o bem comum, que não se omitam, e aos que diretamente ferem e destroem a paz, que se convertam. Unamos-nos em favor da verdadeira paz. Não nos deixemos abater, não nos deixemos frustrar. O bom Deus escuta os clamores de seu povo. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha da Paz, interceda sempre pelo Brasil e pelo mundo. Brasília, 22 de junho de 2022. Essa carta, como vemos, já tem um mês, esse comunicado, mas continua muito atual. E foi feito pelo Conselho Permanente da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cujo conselho tem cerca de 40 bispos, que representam os quase 500 bispos do Brasil. Peçamos e rezemos, pensemos e rezemos pela paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.